O feio vende muito mais. Já parou pra pensar nisso? Quanto tu gasta com design? Será que design é tão importante? Será que aquela arte que tu faz muito elaborada, ela não performa nada às vezes no teu anúncio? Ou não dá nenhum like no teu Instagram? Será que se ela fosse menos elaborada, ela não performaria? Não performaria? Não performaria melhor? Performaria? Performaria? Perform? Vocês sacaram? Melhor? Hoje eu vou falar a verdade sobre essa ação. O que acontece, pessoal? As redes sociais são veículos de mídia muito distintos dos que a gente foi doutrinado a fazer como a publicidade de propaganda tradicional de TV, rádio, revista e outdoor. TV, rádio, revista e outdoor eram veículos que têm um contexto histórico muito pautado em arte. Existem várias críticas pra isso no mercado de publicidade tradicional. O Sérgio Zimmer, que é um marqueteiro que eu admiro admiro muito, ele fala que publicitário é um cineasta frustrado. Ele queria fazer filme, não conseguiu, aí ele pega o dinheiro do cliente e faz filmes publicitários com o dinheiro desse respectivo cliente. Então, pensa que tem essa carga histórica e várias questões aqui que tu não tá ligado que te vendeu uma publicidade com uma estética muito elaborada. E nas redes sociais que nos permitem ter maiores dados sobre essas campanhas, o que a gente percebe? Que não é bem assim. Se a gente faz uma arte muito elaborada, testa aí nas suas campanhas. Você vai ver que às vezes, e muitas vezes, ela vem com um CTR, uma taxa de cliques, menor do que um vídeo selfie, de um videozinho mais simples, de uma arte mais simples, de uma imagem apenas, sem arte, design em cima, sem texto. Tanto que o Facebook tinha até limite de texto antes nas artes, que vai instruir isso. Então, o que acontece? Às vezes, essa arte que eu tô falando pra vocês, que é um stories, que é uma imagem simples, que é uma foto mais simples, que parece feia, ela vai engajar mais porque ela é mais plausível, mais deglutível pro indivíduo que tá assistindo. Ela parece mais feita pra mim, parece feita por alguém igual eu, parece menos propaganda, querendo me empurrar a algo, como eu já aprendi a ignorar em outros canais. Não é feio do tipo assim, feio, mal acabado. Mas, feio depende do ponto de vista de quem tá olhando. Se for um publicitário que tá pensando em fazer um filme, ele vai achar feio. Mas pro teu cliente ele vai olhar legal, isso aí mesmo. É isso aí que eu preciso. Às vezes até o tosco, um meme, é o que o cara quer na rede social. Que o publicitário mais artista vai achar uma merda, vai achar mal feito. Então, é isso que eu quero dizer com esse o feio vende. É feio no ponto de vista de alguém. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um repertório que vai achar esse vídeo bonito, tem que achar esse vídeo feio. Depende do ponto de vista. Então, eu te convido a experimentar isso. Um grande case no Brasil é a Magalu. A Magalu fez um case, eles se consagraram como Magalocal, esse case, que foi dar autonomia pros gerentes de cada uma das lojas, gerente de loja Magazine Luiza pelo Brasil, produzir conteúdo, ele mesmo, com os recursos que ele tinha, e impulsionar no Facebook. Olha os vídeos. Olha aqui uns videozinhos da Magalu. Vai dizer que muito publicitário, boa parte deles, não ia achar isso aqui muito feio. Só que explodiu de engajamento. Por quê? Porque é isso que as pessoas esperam, às vezes, da rede social. Parece mais feito pra mim, gera mais rapória, o cara com o mesmo sotaque, fazendo uma brincadeira e tudo mais, como eu fiz no começo desse vídeo. Se eu só corto aqui, faço um vídeo, mais modo locução pra vocês, vocês não querem ver um jornalista. Se você quiser ser um jornalista, falando tudo perfeito, vocês estavam na TV, não na internet. A internet é um ambiente, um território, com um approach diferente, modos operantes diferentes, e a gente precisa adaptar a nossa linguagem pra ela. E às vezes vai ser sendo um pouco menos sofisticado e mais feio. Concorda comigo? O feio vende? Em alguns casos, já fez esse teste? Me conta a tua experiência. Se inscreve no canal e saiba que a V4 é a maior assessoria de marketing digital do Brasil que pode ajudar o seu negócio ou ajudar você que quer ser um assessor de marketing digital e aplicar esses know-how e esse conhecimento e essas metodologias nesses clientes, como que pode ser alguns que estão assistindo aqui que queiram ser assessorados por nós. Ambos os caminhos de como fazer isso comigo estão aqui na descrição. Não deixe de me seguir no Instagram também, arroba Dener Lippert, fundador, sócio da V4 Company. O nosso negócio é vender o seu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí